Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades, conscientes que esta paróquia atual que nós temos está sendo desafiada por tantos problemas. Antes de tudo, percebemos que os valores herdados parecem que estão sendo rejeitados. Não raras vezes, nós percebemos esta rejeição pelos valores tradicionais da fé em nome da criação de novos valores, muitas vezes arbitrários, valores individuais, por isso crescem a indiferença pelo outro e a dificuldade de pensar juntos, de planejar juntos o trabalho de uma paróquia. O que conta para muitas pessoas é viver o aqui e o agora. As novas gerações são as mais afetadas por essa cultura imediatista que conduz a individualismo pragmático e consumista. Importa mais a sensação do momento do que a tradição recebida ou o futuro a ser planejado. Tal comportamento está gerando novos sujeitos com variados estilos de vida e novas maneiras de pensar e de se relacionar. São eles os produtores e os atores da nova cultura. As mudanças também na vida da família atingem também a paróquia. É preciso perceber a mentalidade individualista que fragiliza a vida familiar. A família formada por um homem, uma mulher e seus filhos encontra-se confrontada com outras formas de convivência. Constatam-se políticas públicas que nem sempre respeitam essa célula fundamental da sociedade. Muitos casais têm dificuldade de se unirem na fidelidade e no amor. Especialmente porque alguns apregoam que o mais importante é ser feliz sem pensar nos demais. Por isso, um amor sem compromisso. Em nossas paróquias participam pessoas unidas sem o vínculo sacramental. Outras estão numa segunda união e há aquelas que vivem sozinhas sustentando os filhos. Outras configurações também aparecem como avós que criam netos ou tios que sustentam sobrinhos. Crianças são adotadas por pessoas solteiras ou por pessoas do mesmo sexo que vivem em união estável. A igreja, que é a família de Cristo, precisa acolher com amor todos os seus filhos, sem esquecer os ensinamentos cristãos sobre a família. É preciso, afinal, usar de misericórdia. E é hora de recordar que o Senhor não abandona ninguém e que também a igreja quer ser solidária nas dificuldades da família. Muitos se afastaram e continuam se afastando de nossas comunidades porque se sentiram rejeitados, porque a primeira orientação que receberam fundamentava-se em proibições e não em uma proposta de viver a fé em meio à dificuldade. Na renovação paroquial, a questão familiar exige conversão pastoral para não perder nada do que a igreja ensina e, igualmente, não deixar de atender pastoralmente as novas situações familiares. Além dos desafios do intimismo religioso, da privatização da religião e das novas configurações familiares, emergem os desafios à organização da comunidade cristã. Há diversas concepções sobre o termo comunidade na cultura atual. Ele é muito utilizado no mundo virtual, local que rompe com o espaço físico e constrói novos territórios baseados em diversos interesses, superando, assim, a noção de espaço e de tempo. Especialmente os jovens preferem as comunidades virtuais para se relacionar. Na paróquia atual, não é possível trabalhar com grupos de jovens sem levar em conta as redes sociais para atrair e conectar interesses e motivações. Essa realidade implica a revisão da paróquia e da ação pastoral da paróquia. As comunidades primitivas viviam da experiência do encontro com Jesus Cristo pela fé, como razão maior para viver. O encontro com o Senhor determinava o estilo de vida da comunidade e acabava atraindo novos cristãos. O discipulado gerava a comunidade. Por isso, o espaço físico não era mais a coisa mais importante, mas sim a alegria dos irmãos por estarem unidos na mesma experiência. constata-se, portanto, o impasse quando se identifica a comunidade de fé com a comunidade física, territorialmente localizada. Não é o ambiente sociocultural que determina o espaço da fé. E aqui temos uma nova visão a respeito da territorialidade. Passamos desta visão do espaço físico para o ambiental. A territorialidade é considerada há muito tempo, há muitos séculos, o principal critério para concretizar a experiência eclesial. Mas essa concepção está ligada a uma realidade estável, antiga. Hoje, o território físico não é mais importante que o território das relações sociais. A transformação do nosso tempo provoca uma nova concepção dos limites paroquiais, sem delimitação geográfica. Habitar um determinado espaço físico não significa necessariamente estabelecer vínculos com aquela realidade geográfica. A mobilidade, especialmente urbana, possibilita muitos fluxos nas relações. Por outro lado, na medida em que as paróquias crescem demograficamente, a tendência é fazer a divisão territorial. Essa delimitação geográfica nem sempre resolve o problema dos vínculos comunitários, pois as pessoas agregam-se a comunidades independentemente do espaço físico. Apesar de o Cânon 518 do Código de Direito Canônico apresentar como critério usual para a criação de uma paróquia a territorialidade, é importante considerar que o mesmo Cânon apresenta a possibilidade de a paróquia não territorial existir em função do rito, da nacionalidade ou de outra razão de natureza pastoral. Atualmente, essa segunda possibilidade de criação de paróquias precisa ser aprofundada. A paróquia, enquanto é território fixo e estável, é questionada pela experiência de comunidades ambientais não delimitadas pelo espaço geográfico. O ser humano atual vive marcado pela mobilidade e pelo dinamismo de suas relações. As noções de espaço e de território passam por questionamentos. Prefere-se entender o espaço como lugar habitado, onde as pessoas interagem e convivem. Assim, a paróquia, sem prescindir do território, é muito mais um local onde a pessoa vive a sua fé, compartilhando com outras pessoas a mesma experiência. O referencial mais importante é o sentido de pertença à comunidade e não tanto o território. Por isso, alguém pode participar de uma paróquia que não seja a do bairro onde reside. Não poucos preferem uma comunidade onde se sentem mais engajados, os motivos identificados ou acolhidos por diversas motivações. Participação em um movimento, horários alternativos de missa, busca de um bom pregador, vínculos com uma comunidade religiosa. Os motivos são os mais diferentes. Vive-se numa sociedade onde os laços de pertença não se firmam tanto num território específico ou numa família. Prefere-se a vida em rede, onde as relações se estabelecem por afinidades e não por territorialidade. Dali decorre a necessidade de não interpretar a paróquia, especialmente nas grandes cidades, somente pelo critério geográfico. O fato de não depender mais do território não diminui a importância do lugar da paróquia como referencial de convivência e vivência comunitária da fé. É na comunidade que se constrói a identidade comum e é lá onde crescem os vínculos de convivência. É um lugar de construção comunitária da experiência cristã. Mas é necessário ampliar o conceito para não reduzi-lo a um espaço demarcado e estabilizado, mesmo situada, a paróquia ultrapassa suas fronteiras em diversos sentidos. Essa noção mais ampla de território paroquial e até de transterritorialidade exige rever as estruturas da nossa pastoral. E esta é uma grande obra de conversão que não vai ser realizada em pouco tempo. É necessário que bispos, padres e leigos possam entender as mudanças que estão acontecendo no tempo presente para poder depois responder prontamente com as mudanças necessárias. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.